Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Boas Notícias aqui na TV Sistec. Crianças carentes têm acesso a livros através de projetos sociais. Nova Iorque tem primeiro dia sem mortes por Covid-19 em quase quatro meses. 35 anos do Live Aid. Relembra o Festival de Ajuda, Etiópia. Grande Atitude Após ser inspirado por um projeto semelhante na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, um professor do Mato Grosso do Sul iniciou um projeto para levar livros às crianças carentes de Campo Grande. Bruno Nóbrega, de 40 anos, conseguiu arrecadar cerca de 300 livros, que foram levados para a comunidade da favela só por Deus. Lá, ele instalou o Cantinho do Saber, que deixa livros em um ponto fixo na rua para que meninos e meninas tenham fácil acesso à leitura. A estrutura do projeto foi montada por paletes de madeira que servem de prateleiras. De acordo com o professor, a ideia é levar um pouco de cultura para crianças que não têm computador nem celular em casa. Uma bela ação, não é mesmo? Esperança A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, teve o primeiro dia sem mortes de pacientes com covid-19 em quase quatro meses de luta com a doença. Desde o início da pandemia, apenas na cidade foram registradas 18.670 mortes, além de 4.613 mortes investigadas. A cidade já foi considerada o epicentro da doença nos Estados Unidos. Esperamos cada vez mais que a pandemia acabe, que a vida volte logo ao normal. Música No dia 13 de julho, foi celebrado os 35 anos do concerto Live Aid. Realizado na Inglaterra, o evento teve como objetivo ajudar as vítimas da fome na Etiópia. O evento reuniu grandes nomes da música, como Led Zeppelin, The Who, Dire Straits, Madonna e diversos outros. Uma das apresentações mais famosas foi a da banda Queen. O evento marcou o retorno aos palcos da banda, após uma separação. A performance histórica foi inclusive o clímax do filme que contou a história de Fred Mercury. Relembre um pouco deste momento. Música 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 E o Boas Notícias termina por aqui. Continuem mantendo os protocolos de higiene e segurança nesta pandemia. Caso você tenha uma boa notícia, envie para o número de nosso plantão que está aparecendo na sua tela. Até a próxima! Música Música